Bom dia, então, a todos e todas, a todos os colegas, servidores que nos assistem, a todos que nos assistem também pelo YouTube. É uma satisfação, uma felicidade muito, muito grande para mim hoje poder, então, participar de mais uma atividade do CEAF. Essa, especificamente neste mês, ainda em comemoração ao Dia da Mulher, e para tratar de um tema tão, tão, tão caro para nós, que é a violência doméstica e familiar. E por que não falar também de feminismo? Então, nós temos aqui a nossa querida colega Ivana, minha colega de concurso, que é motivo de inspiração, sim, para esse grupo, para todo o GP Vídeo, para todas as integrantes do GP Vídeo, que é esse grupo criado ainda no ano passado, para trabalhar em rede, trabalhar em rede com colegas, poder auxiliar os colegas que estão no interior, e que a gente sabe que, muitas vezes, em razão do volume de trabalho, não possuem condições de fazer essa articulação tão importante que é, e que tem que ser feita com a rede de proteção. E, para tratar desse assunto, ali eu vejo o colega Eduardo Viegas, elogiando a professora Raquel. Eduardo, eu tive a felicidade e o prazer de começar o mestrado na FMP, ano passado, e o privilégio de conhecer a querida professora Raquel, que nos acompanhou, acompanha a Marta também no mestrado, uma pessoa inspiradora, uma mulher inspiradora, uma professora inspiradora, e, desde o início, eu comentava, quando a Marta assumiu do CEAF, que nós tínhamos que trazer a Raquel para conversar aqui um pouco com a gente, para trazer um pouco do conhecimento, da experiência, e de tudo aquilo que ela também transmite nas nossas aulas. Então, Raquel, seja muito bem-vinda ao Ministério Público, ao CEAF, espero que seja a primeira de muitas das suas participações, tenho certeza que assunto e conhecimento não vai faltar, que tu tens muito, muito, muito a trazer para nós. Então, passo, então, a apresentar a professora Raquel, como eu já disse, a professora Raquel é doutora em Direito, pós-doutorando em Direito, professora nos cursos de graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal de Rio Grande e da Fundação e Escola Superior do Ministério Público. Professora de Teoria do Direito e Direito Constitucional, e atualmente coordenadora dos grupos de pesquisa Sociedade da Informação e Fake Democracy da FMP Rio Grande do Sul, e também de Direito Constitucional e Violência na FURG. professora também colaboradora no programa de mestrado em Direito na Universidade de Blumenau. Professora Raquel, seja muito bem-vinda. Então, estamos aqui ansiosas para lhe ouvir, queremos saber por que ainda temos que falar sobre feminismo, o que é esse movimento, por que ainda é um tema difícil de ser tratado em alguns espaços, e por que nós precisamos falar, então, sobre feminismo, principalmente dentro da universidade, dentro do Ministério Público, e por que falar sobre feminismo, então, no Mês da Mulher. Seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Então, vamos lá, bom dia a todos e todas. Quero, então, primeiramente agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecer, né, primeiro à doutora Marta Beltrame, que eu tive a oportunidade, na verdade, eu já a conhecia, né, pelos corredores, né, da FMP, em vários eventos que ela participava, mas nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-la, né, e agora, realmente, no programa de mestrado, eu tive, e foi uma grata, né, surpresa, uma pessoa encantadora, agradável, e que hoje, então, estou aqui, né, com a oportunidade também de participar aqui de um evento, né, no Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, né, do Ministério Público, e é uma honra, né, estar aqui e poder realmente compartilhar, então, agradeço muito à Marta, né, pela oportunidade. Também, né, da mesma forma, a Carla, né, que é também, né, hoje, uma parceira, eu diria, lá no programa, né, de mestrado, eu sempre enfatizo que, talvez, o grande problema, e agora vou fazer aqui até uma publicidade, né, disso, eu oriento gênero também lá no Ministério Público, no programa de mestrado, então, é, a violência de gênero, em especial, podem nos procurar lá, que a gente orienta, né, porque eu digo isso porque a Carla tinha a intenção, talvez, de fazer o projeto, né, sobre isso, e não, 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 não sabia, né, da minha existência lá no programa, mas está muito bem acompanhada, né, do doutor Bruno Ehring. Então, Carla, também, né, te agradecer muito pela, pelo convite, pela oportunidade de dialogar, né, sobre um tema que nos é comum, mas que também nos é muito caro. E a doutora Ivana, né, que eu conheço já há mais tempo, né, pelas pautas aí comuns, é de luta, né, já temos feito aí várias palestras conjuntas por um longo tempo, e eu a tenho, assim, como uma grande profissional, né, no sentido de também nos encantar, nos proporcionar conhecimento, né, de um viés, talvez, que não seja efetivamente o meu. Então, eu tenho aprendido muito com a Ivana aí, né, pelas várias palestras que a gente tem feito de forma conjunta. Então, eu só tenho a agradecer, acho que estou muito bem acompanhada aqui de mulheres excelentes, excepcionais. É o público aqui, vejo também, né, que temos homens e mulheres, funcionários, servidores, promotores de justiça, isso é muito bom, né, que todos estejam aqui nos ouvindo. Também quero agradecer a toda a equipe, né, do CEAF por ter nos acompanhado, organizado, né, todo o evento, a Amanda, a Rochelle, enfim, né, o tratamento da violência contra mulheres no Brasil. Confesso que, quando recebi esse convite da Carla e da Marta, não é um tema fácil, né, acho que eu já posso começar dando essa ênfase, né, talvez na dificuldade de tratar de um tema como o feminismo. Por quê? Porque, primeiro, que nós temos várias concepções no plano teórico e temos também várias concepções formadoras, né, de determinadas opiniões no campo social, político, e isso, claro, às vezes dificulta o debate sobre o que o feminismo representa hoje no mundo, né, eu nem diria no Brasil, mas no mundo principalmente relacionado à questão da violência doméstica. Então, eu fiz uma opção teórica, né, uma opção aqui de abordagem que também não tem a pretensão de trazer aspectos históricos do feminismo, mas, na verdade, a gente sabe que o feminismo como luta, né, tanto no plano teórico quanto no plano social, não é algo que nasce hoje ou que nasceu nos últimos dias ou nos últimos anos em que nós, talvez, passamos a ter uma percepção maior da importância do debate. Então, assim, a discussão é longa, ela é histórica, então, quem também tiver interesse, né, de discutir isso, a gente tem várias obras, vários autores, uma obra que talvez demonstra muito bem o início dessa discussão é o Contrato Sexual, né, da Carole Patman, que vai discutir uma das primeiras questões envolvendo as nossas lutas, mas, né, que eu vou aqui enfatizar. Então, eu fiz algumas opções, algumas escolhas, mas vamos lá, né, vamos tentar aí discutir o que é esse feminismo, tá? Eu até comentava, né, já com as colegas o quanto é difícil, né, comecei falando que é difícil, mas acho que vamos trabalhar aqui num plano do que que hoje nós temos, o que que os principais autores, né, o que que as principais autoras também, né, que são participantes desse movimento, tem nos trazido de discussão, tá? Então, é uma série de fatos, é uma série de questões, de coisas, então, a palavra feminismo, ela significa muitas coisas, tá? É movimento social? É. É movimento teórico? É. São liderados por mulheres? Sim. Em grande parte do mundo, os grandes movimentos, eles são liderados por mulheres? E qual é o grande objetivo do feminismo ou dos feminismos? Que eu já vou explicar como é que a gente chegou não a uma definição específica do feminismo, mas a partir, né, do feminismo, nós começamos a perceber ou ter a percepção de que não se tratava de um movimento único, de um movimento identitário único, e sim plural, né, pelas várias pautas. Por quê? Porque o grande objetivo é garantir, né, que as mulheres no mundo, e aí depois podemos trazer, sim, especificamente para o Brasil, pudesse obter um status, né, um status em que planos, né, então, no plano jurídico, no plano econômico, no plano político, no plano psicológico, social, e aquela grande pauta, né, que é a pauta da igualdade aos homens e aos direitos humanos, né, e como tornar isso visível, né, principalmente a situação, né, que as mulheres vivem, eu não vou dizer que viveram, que vivem, né, de extrema subordinação, hoje nas sociedades, inclusive na sociedade brasileira, que a gente vai focar também no Brasil, que é o nosso locus, né, o nosso, eu diria assim, o nosso, o lugar de onde se fala, né. Mas o feminismo, ele também engloba, como eu disse, diferentes posições, diferentes teorias, que tem, então, como pretensão justamente desenvolver e tentar demonstrar como, como se explica essa posição da relação entre homens e mulheres, né, e mais do que isso, hoje no âmbito acadêmico em especial, por mais que a gente fale muito sobre isso, não existe uma teoria feminista específica, tá, então, assim, o mundo acadêmico, ele não trabalha com a lógica de que temos que pensar uma teoria feminista, ah, nós vamos pensar várias teorias, né, que irão discutir essa relação, né, da relação de subordinação, de silenciamento, não vou mais usar a palavra subalternidade, que já usei no passado, né, para trabalhar essa relação entre homens e mulheres, porque justamente as discussões, as teses, né, no âmbito do feminismo tem dito que temos que também nos utilizar de algumas categorias que são fortes, né, sim, silenciamentos, subordinação, mas também temos que ir rompendo outras tantas que talvez na nossa própria fala a gente acabe inferiorizando ainda mais o próprio discurso ou as mulheres, tá, Então, é importante que se diga que o feminismo, ele tem dois aspectos, assim, na sua essência. Tem o feminismo social, né, que, então, gera movimentos sociais de luta que visam o quê? Que visam igualdade, respeito, visibilidade, e são esses movimentos que a gente vê que saem, né, do aspecto do plano teórico e realmente visam, né, reivindicações de pautas em ambientes públicos, né, ou espaços públicos, privados e públicos, mas que tenham um caráter mais reivindicatório no sentido, realmente, de se demonstrar nesses espaços, e aquela discussão do feminismo teórico, que acho que contribui, né, acho que as duas coisas, elas estão interligadas, né, que se dedica ao que? É o estudo dessas situações. Então, são duas questões muito interessantes, porque muitas vezes a gente vê esses grupos, né, feministas, esses movimentos sociais que vão, né, às ruas, por exemplo, né, a Marcha das Vadias, né, e tantos outros movimentos de mulheres que nós temos pelo mundo e no Brasil, que, na verdade, o que está ocorrendo, né, é aquilo que se discute no plano teórico está se passando para um outro, um outro rol, né, de reivindicações, outro locus, que é os espaços públicos em que as pessoas também podem compartilhar mais dessas lutas do que muitas vezes no aspecto teórico. Mas esse feminismo do aspecto teórico, ele contribui muito, porque é a partir dele que a gente começou a ter as percepções de que não temos pautas únicas, não temos pautas únicas. Somos plurais em reivindicações, surge, né, também, até tenho mais adiante, mas já estou falando sobre isso, uma das grandes pautas de conquista do feminismo, que é as interseccionalidades, quer dizer, elas precisam hoje serem discutidas. Isso, claro, nasce mais no plano teórico, mas também já está, né, sendo levado para o âmbito das reivindicações das ruas, né, dos movimentos mais populares, enfim, por quê? Porque ali se teve a percepção de que talvez precisaríamos discutir isso. Então, esse feminismo teórico, ele também possibilitou, já na sua origem, que nós pudéssemos pensar de que, olha, os movimentos sociais precisam não ter mais pautas únicas, e sim plurais, em relação à relação entre homens e mulheres, em relação à discriminação, em relação à conquista de direitos, em relação à ocupação de trabalho, e em relação aos índices de violência. Então, a gente vai ter uma discussão que hoje se acentua, que é os chamados feminismos plurais. Então, e vamos continuar tendo, né, estudos dos feminismos plurais no âmbito teórico, e também vamos ter esses movimentos sociais de luta que vão realmente às ruas reivindicar também nessa perspectiva, então, da pluralidade. Então, hoje a gente vê... Bom, o ser mulher é o ser mulher, mas eu ser uma mulher indígena, eu ser uma mulher negra, eu ser uma mulher lésbica, eu ser uma mulher trans, eu vou simplesmente ter pautas um pouco diferenciadas. Na essência, a gente sabe que a luta parte de um núcleo comum, mas depois nós vamos ter, sim. pautas que são plurais. Então, é como se fosse assim, olha, temos que promover equidade, sim, mas temos que explicar como se dá essa equidade também nas diferenças. Então, desses feminismos plurais, como é que a gente chegou nisso? Porque também nesses feminismos plurais, a gente vai ter o feminismo radical. que é um dos feminismos que eu entendo hoje, até pelos estudos que a gente vem realizando, que é aquele que acaba por uma questão política, e por uma questão também, vamos dizer assim, de não compreensão, talvez, das demais teses do feminismo, que acaba ganhando espaço. Então, quando a gente vai discutir qualquer coisa ligada ao feminismo, a gente sempre obtém um retorno de quem está debatendo conosco, ah, mas e aquele tipo de manifestação pornográfica, etc., como aconteceu já em algumas instituições de ensino, aconteceu em Pelotas, que as meninas encenaram alguns atos que foram entendidos como obscenos e tal, então, acaba que você engloba ali todos os feminismos como se aquele ato em si fosse resultado de toda a luta, tá? E eu não estou também aqui dizendo que o feminismo radical não tem também uma razão de ser, né? Se eu fosse trabalhar aqui com vocês uma perspectiva que eu não fiz como opção, que é trabalhar o feminismo pela ótica marxista, por exemplo, né? E as teorias marxistas, elas vão se trabalhar, não é o velho Marx, né, gente? É a teoria marxista revista pela ótica do feminismo, vai trabalhar, olha, não há o que fazer, né? A discussão toda, o que que está por trás da discussão toda? É o poder o capital, né? E embora aqui a gente também, nas outras óticas que não marxistas, a gente também vai ter essa percepção de que o que está por trás de tudo não é simplesmente uma questão binária do gênero feminino, masculino, mas sim as questões de poder que tornaram essa discussão relevante, mas também instigante e também preocupante, né? Então, tem toda uma corrente aí bastante forte que derruba algumas teses nossas, inclusive. Olha, não adianta, a mulher ela é objeto do capital, foi objeto do capital, então, como é que a gente vai trabalhar a partir dessa ótica? A mulher como objeto do capital e, portanto, do poder. E aqui nas principais fases do desenvolvimento das teorias feministas, feministas, como eu comecei a falar, a gente tem toda uma concepção histórica das feministas americanas versus feministas latinas, o embate sobre isso, mas eu não vou trazer isso, vou trazer o recorte a partir da década de 70, que acho que realmente os movimentos ganham uma força imensa no mundo, porque eles passam a ter pautas categorizadas, de preocupações. Então, essas fases das teorias feministas, não existiam, existem várias, mas que se aglutinam, então, essa tese da igualdade, ela nasce fortemente na década de 70. Então, o que se buscava na década de 70? Estou falando de movimento, estou falando de movimento teórico, mas também estou falando de movimento social. As duas coisas, elas sempre estiveram interligadas. O que a gente percebe hoje é que as mulheres, elas estão partindo de um pressuposto que não dá mais só para dizer que as coisas têm que ser assim, que as leis têm que ser pensadas dessa forma, elas querem ser ouvidas, elas querem ocupar os espaços. A gente fez um estudo, por exemplo, da... Todo o estudo da legislação do feminicídio, pré-lei do feminicídio, exposição de motivos, por exemplo, da legislação, e a gente percebe que a participação feminina é sempre muito pequena nesses debates, como também foi em relação à Lei Maria da Penha. A gente não vai, não estou criticando as leis, acho elas... Resultado das nossas lutas, inclusive, mas no processo legislativo, a gente precisa, sim, ou até antes, de mais participação feminina. As mulheres precisam serem mais partícipes, isso significa também mais mulheres na política, enfim, que é um outro tema. Então, essa pauta da igualdade, ela começou a se preocupar com o quê? Bom, precisamos eliminar diferenças normativas em razão do sexo, porque a gente sempre teve legislações que não privilegiavam de forma alguma o sexo feminino, as mulheres, enfim, direito à vota, a gente teve sempre mais tarde, sempre tudo é mais tarde, porque antes a gente sempre era um sujeito, digamos assim, objeto do poder. Então, buscar que as legislações, essas foram as grandes pautas, que nós buscássemos semelhanças entre homens e mulheres e mais acesso às mulheres a direitos e oportunidades nos mesmos termos que os homens. Em tese, essa primeira luta das teorias feministas e das discussões relacionadas a conquistas possíveis foi no plano normativo, então, quem sabe se existisse leis, a gente conseguisse ou esse reconhecimento dos nossos direitos por meio das leis, a gente fosse realmente conseguir mais espaços e conquistar mais direitos. Então, veja que às vezes se começa um pouco mais, não que isso seja fácil, porque tem toda a discussão também de gênero ali já envolvida nessa luta, nessas pautas. A segunda grande pauta que veio então aí da década de 80 em diante, a gente chamou da diferença, que aí, nessa segunda pauta, começa a se perceber que as reformas legais não bastam, não adianta legislação, por quê? Porque há muitas desigualdades entre homens e mulheres. Então, se a gente queria reconhecimento no âmbito legislativo, que participássemos mais por permissão, digamos assim, por conquistas legislativas, a gente viu que não era esse o problema, não é esse o problema. a desigualdade está em outro ponto, ou seja, ela está numa outra origem, numa outra, num outro ponto de partida da discussão. Por quê? Porque nesse momento aí, do feminismo da diferença, vamos dizer assim, a igualdade formal, ela já existia, ela era tida como sinônimo de tratamento igual, até hoje é. o que não se verificava na prática, ou seja, homens e mulheres não partiam da mesma posição, não havia tratamento idêntico na lei, e não iria, a lei não vai, nem a tese da igualdade formal proporcionaria ou possibilitaria um espaço maior para as mulheres. Aqui também é interessante, porque nessa segunda tese que surge com mais ênfase o feminismo cultural e o radical. A gente vê que já, os feminismos já surgem, mas aqui o feminismo radical e o cultural se manifestam fortemente porque percebem, olha, tem questões que a legislação não vai alcançar nunca, né, e que o legislador nunca terá percepção, e que a sociedade também tem dificuldade de entender. Então, o que vamos fazer? E, por fim, eu acho que o que a gente chegou no ápice das lutas é, bom, temos ali as lutas culturais, as lutas relacionadas a gênero, ou binário, ali, homens, mulheres, tem diferenças, não tem, depois questões culturais, depois feminismo radical, e agora, eu diria, da década de 90 para cá, a gente tem um desenvolvimento das teorias que cada vez mais tem como preocupação essa pluralidade identitária da mulher, surge já na década de 90, quer dizer, isso não é novo, e é uma resposta a pouca representatividade das teorias, mas também no âmbito dos espaços institucionais, não institucionais, ou seja, a gente já tinha a percepção de que mulheres não ocupavam espaços de poder, e agora a gente tem a percepção cada vez mais que mulheres não ocupam espaços de poder, e mulheres negras muito menos, mulheres indígenas muito menos, as camponesas muito menos, eu escrevi agora um artigo dessa semana sobre uma declaração sobre as mulheres camponesas, que saiu recentemente, então as camponesas com menos espaço ainda, então essa pluralidade, o preconceito em relação às mulheres trans, o preconceito em relação às mulheres identificadas também, ou às vezes não, mas já existe o preconceito também do feminismo lésbico, então assim a gente começa a ter a percepção de que a luta ela não é fácil, ela é contínua, mas pelo menos não temos pautas únicas mais, aliás, existe a pauta única, claro, mas assim, com variações, com intersecções, com discussões que precisamos sim trazer para o debate e para a análise das discussões que vão gerar o nosso foco aqui da discussão, que é a questão da violência, por que que determinados grupos têm, de fato, uma, a mulher já é vítima de violência, mas por que que determinados grupos há índices, há dados maiores de violência contra esses grupos? E eu não consegui, até porque, eu vou confessar algo para vocês, até acho que é bom, numa instituição como o Ministério Público e que nos assistem aqui, promotores, promotores de justiça, servidores, nós estamos tendo muita dificuldade com dados, não dados, digamos assim, do Estado, do Rio Grande do Sul, que também é uma dificuldade, mas a gente não tem mais os dados que nós tínhamos alguns anos atrás, a gente tinha as coisas um pouco mais organizadas em termos de dados no que diz respeito à ocupação de espaços de trabalho, à mulher em relação à saúde, a políticas públicas, políticas sociais, nós não temos, pessoal, esses dados, tá? Esses dados simplesmente sumiram dos sites, né, do governo federal, e é um sofrimento a gente conseguir dados mais atuais, a não ser de instituições, como eu consegui alguma coisa do IPEA, conseguir alguma coisa do Instituto Patrícia Galvão, né, mas não é, não são dados oficiais, né, vocês que trabalham, claro, numa instituição como Ministério Público, e talvez o Poder Judiciário, também tenha dados, né, mas esses dados, eles também não são, né, divulgados, assim, por interseccionalidades, de uma forma facilitada, acho que esse é um debate que no final a gente pode fazer, até porque eu fiz a opção de não trazer, assim, bom, quais são as principais, hoje, medidas protetivas, quais são os problemas das medidas protetivas, qual é o papel do judiciário, qual é o papel, isso vocês sabem, né, eu acho que a gente tem que discutir na essência outras questões, né, então, trouxe algumas aqui, mas que vou chegando no que foi solicitado em relação à violência, né, mas em relação ao feminismo, né, a gente pode fazer algumas questões, assim, até para a gente ir respondendo, né, quais as relações nesses diversos movimentos e estudos com o debate de gênero, então, foi muito importante o feminismo no mundo, né, porque tanto no plano teórico, o quanto no plano social, possibilitou, sim, as percepções que nós temos hoje de quem é o nosso público, ou seja, quem são as mulheres, né, e qual a pluralidade de feminismos, né, que nós temos, ou seja, é possível também discutir identidades a partir desta relação. e, claro, né, toda a influência que nós tivemos do poder, né, que aí é possível falar toda aquela discussão que a gente sempre faz sobre o patriarcado, o que o patriarcado fez, qual é a origem, essas questões, né, e como eles influenciam um ou outro, né, então, acho que é a mesma resposta, né, as influências vêm, muitas vezes, das vivências, as vivências são discutidas pelas teorias, as teorias apresentam soluções, e, às vezes, essas soluções, mais uma vez, elas voltam, né, para o âmbito das vivências, e a gente tem a percepção das dificuldades, escrevemos sobre elas, mas não encontramos, efetivamente, às vezes, respostas específicas para todos esses problemas que nós temos, né, foram essenciais, e eu gostaria aqui, né, de, já que temos também muitas pessoas no YouTube, né, assistindo alunos, alunas, acadêmicos, temos, eu sei, né, pessoal de grupos, né, de mulheres que estão aqui assistindo, nós precisamos fazer uma coisa, nós precisamos desmistificar, né, ou desconstruir o que foi construído a partir da categoria feminista, que está no âmbito do senso comum. Caso contrário, nós não vamos conseguir, né, construir pautas importantes. Então, aquela ideia de que ser feminista, né, é algo pejorativo, que não temos pautas sérias, isso tem gerado, sim, muitas violências. Eu agora também sou, tenho feito a pesquisa sobre discurso de ódio em relação às mulheres nas redes, né, e é muito horrível, o que a gente passa, o que a gente tem ouvido, quando a gente simplesmente faz um post lá, dizendo assim, ah, o ser mulher no mundo, né, é maravilhoso, mas temos as nossas lutas. Basta uma frase como essa para você ser, digamos assim, sofrer, né, uma série de violências, né, explícitas, e que podem, assim, gerar outros tipos, né, de violência, também, no âmbito das relações humanas, e o que que isso significa, o que que está por trás disso, né, tem um blog que eu costumo indicar, eu sei que é sempre, é sempre o tom que a gente fala tem que ser muito cuidadoso, infelizmente, né, mas é da Lola, né, acho que a Ivana conhece, né, a Lola Branubit, e ela, o que que é o blog dela? O blog dela é simplesmente reivindicatório, de pautas, de mulheres, mulheres enviam, né, para ela, o que, para ela descrever ali o que passa no seu cotidiano, no seu dia a dia, depoimentos, eu sugiro que as pessoas leiam, né, o que ela sofre de represálias e de discurso de ódio nas redes, porque é assustador, então, por quê? Porque ela é tratada como uma feminista radical, só que não é, gente, o feminismo não é isso, o feminismo é lutar por direitos, é lutar por não, não sermos violentadas todos os dias, né, que aí vai ter a discussão da lei, né, violência psicológica, violência física, violência moral, né, violência sexual, patrimonial, são os nossos, são os nossos dizeres, e por esses dizeres, nós somos cotidianamente atingidos por discursos de ódio, então, não confundam, né, às vezes, uma pequena manifestação, né, que pode ser vista moralmente como algo não importante, né, mas que por trás há, sim, né, um porquê, né, da luta, tá? Então, vamos lá agora, sim, né, para o que a Carla tanto quer, né, que a gente discuta aqui, mas acho que já disse muito, né, sobre o que o feminismo pode proporcionar em relação ao enfrentamento, né, bom, aqui são coisas que eu já falei, né, mas que eu acabei trazendo a Bantra, porque eu acho que a Bantra diz muito sobre o que é efetivamente, o que que nós queremos enquanto movimento? É nos construir como sujeito, se nós não nos construirmos como sujeito, nós não vamos avançar, porque nós não sequer éramos vistas como sujeitos, né, como sujeitos de direito ou como sujeitos sociais, efetivamente, é muito complexo isso, tá? Então, nós queremos ser sujeitos jurídicos, né, nós queremos que sujeitos jurídicos também trabalhem, né, com essas, verifiquem, né, quais são as práticas hoje que temos de exclusão, que são invisíveis, então, nós precisamos pensar efetivamente uma política, né, e tentar de alguma forma não naturalizar estruturas que são estruturas que de alguma forma geram exclusão, geram subalternidade, inferiorização da mulher, né, e se a gente vai para o aspecto jurídico, né, o que que o jurídico tem feito? Eu, eu, eu respeito muito todas as ações que nós temos hoje no âmbito legislativo, né, no âmbito do poder judiciário, no âmbito de todas as instituições, mas a gente precisa repensar algumas coisas, né, não podemos mais simplesmente produzir, né, o que dizemos que estamos representando, acho que temos que de alguma forma ultrapassar isso, né, passar desses aspectos. Bom, aqui é aquela questão um pouco das identidades, né, que temos, não temos uma identidade, temos várias, né, várias, várias, vários feminismos, várias pautas, né, que foram, sim, geradas pelo patriarcado, mas não é um patriarcado que tem uma característica universal, né, ou seja, tem, sim, nuances, isso já, já comentei com vocês. bom, é, temos que também trabalhar com a lógica, e isso é uma pauta do feminismo, né, a diferença sexual como uma diferença política, né, que vai se expressar numa liberdade, não mais numa sujeição. Temos que conhecer a nossa história, então, assim, muitas mulheres, e eu vou falar das mulheres, eu vou falar nem dos homens, muitas mulheres que criticam, na verdade, o movimento, né, feminista, elas sequer, muitas vezes, conhecem a sua história, a sua história de sujeição, né, então, entender, às vezes, essas relações, como elas se operam efetivamente, vai nos permitir nos empoderar, não como uma mulher, mas como uma categoria de mulheres. A gente tem percebido que essa é uma pauta que nós precisamos ter, tá? Hoje, muitas vezes, nós temos conseguido, né, que homens, muitas vezes, se agreguem às nossas lutas e não temos conseguido algumas mulheres. Essa é uma discussão um pouco difícil, né, Ivana, porque a Ivana trabalha com isso mais diretamente, Carla também, né, mas é preciso, assim, ver o que que está por trás disso, né, às vezes, também, né, uma espécie de, ainda, enraizamento dessas estruturas de poder nessa concepção do agir da mulher, né, em relação a essas pautas. Então, o papel do movimento, ele é constante, ele tem conquistado pautas importantes ligadas à interseccionalidade, temos, temos, sim, né, trazido também à tona, né, a pauta da sororidade, que é isso que nós estamos vivendo aqui, né, nós estamos aqui juntas, né, numa onda de sororidade, discutindo a questão da mulher, da violência, temos que lutar e foi, e é uma pauta do movimento, a discriminação na própria legislação, porque não há que se pensar só no aspecto penal, né, pessoal, é aspecto cível, trabalhista, enfim, ainda temos muitas pautas, e quem lutará por essas pautas? São os movimentos, movimentos sociais, os movimentos teóricos e as instituições, né, também temos que lutar contra a condenação a todas as formas de violência, educação igual, direito de decidir sobre o seu corpo, que é uma pauta mundial, que o Brasil está muito atrasado e que também é uma pauta muito complexa, né, a questão da disponibilidade corporal, é direito à informação, né, as mulheres, grande parte das mulheres no Brasil não têm acesso à informação, nem sequer no âmbito da violência, né, elas são, muitas sofrem, as mais diversas agressões e sequer sabem a quem recorrer, isso com tudo que a gente tem feito, né, isso não chegou a todas as camadas, não chegou a todas as mulheres, é um índice que eu vi, agora, né, uma coisa de medicência comum, sem comprovação, mas foi uma palestra de uma delegada aqui de Porto Alegre que trabalha com violência, agora não vou recordar o nome, mas ela disse assim que em média as mulheres levam 10 anos para denunciar o agressor, isso é muito tempo, isso é muito tempo, então, imagine em 10 anos você sofrendo com uma série de coisas, quer dizer, violência psicológica, né, violência física, violência sexual, violência, mas tem que o ápice, quando que chega o ápice, qual é o ápice, né, dessa violência, tá, aqui, né, também entramos em outra seara, salários também, garantia de emprego, pós-gestação, na gestação, creches, enfim, é uma série de coisas que acabam, né, levando aqui, citei o Foucault também, porque eu acho que é algo que o Foucault traz que é muito interessante, né, que é o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência, pela ideologia, mas começa no corpo com o corpo, né, é no biológico, porque a primeira discussão que a gente tem é no campo dos feministas essa relação, né, do apoderamento do corpo da mulher, do corpo feminino, então, o que que é isso, né, aí uma pauta importante aí para uma tese, né, de doutorado, de mestrado, trazendo o Foucault, né, porque o corpo é uma realidade biopolítica, então, dá para discutir poder, dá para discutir muitas questões, né, nesse aspecto. Bom, aí eu só agora vou começar aqui a violência, Carla, né, e acho que vocês são muito mais, muito mais gabaritadas, né, para falar sobre isso, que vocês vivem no dia a dia isso, né, eu vivo muito no plano teórico, né, a gente só pega os dados para legitimar um pouco as nossas teorias, mas quando, né, lá Gilberto Freire, né, já dizia, né, não teve que assim, as nacionais, segundo o velho ditado, só deveriam sair de casa três vezes, a batizar, a casar, a enterrar, isso um pouco continua, né, então, assim, aqui eu trago o que eu já falei, eu vou dar uma agilizada para a gente, né, poder chegar aqui, é, um pouco da história, né, das nossas violências todas, tá, mas chegando aqui, o que que é violência, né, por isso que se eu não estiver aqui falando algo, né, correto, Ivana, Carla, por favor, né, ou acrescentem algo aqui, né, que a violência, ela possui muitas características, primeiro, ela é um fato humano, social, ela é, eu às vezes digo em aula, embora não seja aula professora de penal, né, mas amo criminologia, acho que está um pouco na veia, né, todos somos assassinos em potencial, eu costumo dizer, né, e também somos violentos em potencial, vocês podemos ser, né, então, a violência contra a mulher, ela é histórica, mas ela é um fato humano, pode existir a violência, mas por que que existem as violências contra a mulher de forma tão constante e tão acentuada? Porque esse sujeito é o objeto, né, dos índices alarmantes que temos em relação à violência no âmbito doméstico, por exemplo, abrange todas as classes, eu acho que isso também é importante quando a gente vai discutir violência, né, de gênero em especial, talvez os índices, eles sejam menores, né, nas classes mais altas, mas tem uma razão por isso, a gente sabe qual a razão, né, essas mulheres às vezes se sentem menos corajosas de enfrentar, não é corajosa palavra, por favor, acho que talvez tenha usado uma palavra equivocada, né, mas talvez elas tenham, não se sintam, ainda, vamos lá, tem que cuidar muito, quando a gente fala de gênero, né, Ivana, talvez elas não se sintam ainda acolhidas, sei lá, né, ou como a sociedade ainda vai vê-las, né, em relação a uma mulher na sua classe, na sua, isso tem que sofrer esse tipo de violência, esse tipo de olhar vai ter para isso, né, e está dentro de cada um de nós, enfim, tá, bom, aqui todas as formas de violência, né, eu gosto muito dessa frase, desse discurso, né, do Kofi Annan, né, é uma manifestação de relação de poder, a gente não pode retirar do conceito, né, de violência contra a mulher, de que é, sim, uma manifestação de poder, e de tentar, de alguma forma desigualar, né, e que vai gerar, claro, sofrimento, marcas, né, esses dados foram os que eu consegui de forma mais atual, do repositório da UFSC da Santa Catarina, eles têm um repositório, observatório, repositório de estudos de gênero, e que eles têm feito alguns estudos, e também é um pouco de outros órgãos, né, mas no Brasil quase 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano, sendo 175 mil por mês, 5,8 mil por dia, 4 por minuto e uma a cada segundo, em 70% dos casos, o agressor é uma pessoa com quem ela mantém, ou manteve algum vínculo afetivo, foi o dado mais atual que eu encontrei, porque, como eu disse, os dados hoje, a gente não os tem, né, e mesmo assim, né, a gente, isso pode variar, né, esses dados, bom, diante disso, né, acho que há muito a se dizer, há muito ainda a se fazer, acho que o movimento ainda tem uma pauta, né, a reivindicatória, é constante e necessária, né, o que é preciso, segundo o movimento social feminista, para que uma mulher, ela de fato saia dessa condição, né, de violência, eles, elas, né, as feministas que têm discutido isso de forma séria, né, elas têm dito, primeiro de tudo, é bom, é preciso que as mulheres tenham um bom relacionamento familiar e fortes vínculos afetivos, então ela precisa ter naquela família um acolhimento para ela ter coragem de denunciar a violência, e é isso que eu havia dito, é que às vezes, né, pessoal, quando a gente briga com o marido, ou briga com o namorado, né, principalmente as mulheres, a gente às vezes vai às mães, às vezes as nossas mães são as primeiras pessoas que a gente reclama isso, e as nossas mães, muitas delas, não por culpa delas, mas por culpa dessa estrutura toda, elas nos dizem assim, o que você fez, né, o que você, muitas vezes, o que você fez, né, poderia dizer o que houve, aí já começa, assim, uma coisa do acolhimento, né, isso também está, é do repositório da UFSC, porque de fato eu não tenho, né, esse, esse preparo para lidar com isso, quem tem, os psicólogos, né, que trabalham com violência, talvez, possam melhor dizer se isso, é, procede ou não, né, apoio e suporte social de pessoas e instituições, acho que isso aqui é importante, né, porque a gente tem hoje muitos índices, né, de não ocorrência desse acolhimento por parte das instituições, a gente vê, sim, que se tem feito muito, né, que se tem trabalhado muito, né, vejo a Carla aí trabalhando muito, né, nesse, nesse âmbito, Ivana, também, uma vida toda dedicada a isso, a gente vê, sim, algumas juízas, né, no âmbito aqui do Estado, também, né, com um trabalho belíssimo, tentando implementar uma série de, de outras questões, né, vinculadas a acolhimento, mas é preciso mais, é preciso o preparo também dos servidores, é preparo, né, dos policiais, quer dizer, é muita coisa que precisa, tá, é, é todo, né, um aparato, assim, e até tem uma experiência que eu gosto bastante, assim, que é de uma juíza do Mato Grosso do Sul, a Ivana, acho que deve conhecer, né, que é a doutora Jaqueline Machado, ela já fez, já foi premiada, né, muitas vezes, porque ela, ela pensa assim, bom, eu tenho o que a legislação me manda fazer, ok, mas o que mais eu posso fazer? Então, ela, ela já produziu vários projetos, né, é, o nome do, do grande projeto é Mãos Empenhadas, parece que aqui no Rio Grande do Sul, isso também já está, mas assim, é cursos de gastronomia, é, é para preparar também essa mulher, e também ela, ela tem vários cursos e, e para agressores também, né, então, são muitas questões interessantes para você pensar, eu lembro que uma vez, Ivana e Carla, o professor, professor, né, meu chefe, né, Davi Medina, quando eu entrei na FMP, ele era o presidente, e teve um evento em Brasília, lá no CNJ, é, sobre a lei Maria da Penha, e ele disse, Raquel não quer ir representar a FMP, né, na época eu fui, e eu vi essa, essa, essa juíza apresentar vários projetos, e eu vi também em relação ao poder judiciário, né, do Brasil, os representantes que lá estavam, com muita, pouca vontade, né, de encampar, vamos dizer assim, esses projetos, né, então, assim, não foi fácil, e acho que tem que, a gente precisa discutir, sim, o papel das instituições, né, perseverança, autoestima, capacidade de sustentar a si mesmo, aí vem a questão toda do trabalho, relações também de trabalho, que, né, possibilita essa mulher a sair desse, desse locus, né, dessa situação, e a consciência de que ela tem direitos, que ela pode sair dessa situação, tá, e os, e os fatores de risco também, né, de uma, de uma vida de violência doméstica, em especial, isolamento, isso, ausência da rede de serviços, tá, estruturada, ausência de consciência de direitos, histórico de violência familiar, transtornos mentais, dependência afetiva e econômica, abuso de substâncias psicoativas, presença de padrões de comportamento, muito rígidos, exclusão do mercado, vulnerabilidade relacionada à faixa, isso tudo leva uma mulher a se sujeitar, né, muitas vezes, e a ficar, né, numa situação constante de risco, em relação à violência, tá, bom, aqui eu trouxe no final, quero mais é também debater com vocês, enfim, porque eu acho sempre importante dizer, né, por mais que eu esteja falando com um público aqui que conhece a lei, Maria da Penha em especial, que trabalha cotidianamente com essa lei, tá, mas por que não há um debate maior sobre esses tipos de violência? É, porque, assim, a gente vê, e isso eu vejo também nos grupos de estudo, as pessoas, quando a gente fala em violência contra a mulher, é violência sexual, ou física, só que os estudos que nós estamos também realizando, tem nos demonstrado que, sim, a violência física é terrível, né, a violência sexual nem se fala, mas como, como isso tudo começa? Às vezes a violência física e a sexual, ela já é resultado de outras tantas violências que a própria legislação traz, e por que não exploramos mais? Então, o movimento, já que o foco também é um movimento feminista, hoje tem alertado muito sobre a violência psicológica, quando que ela começa? Olha os principais sinais, tá, porque essa violência psicológica, ela, às vezes, ela já começa no primeiro contato que você tem com o agressor, você não se dá conta, você não se dá conta, ele já diz assim, ah, que saia muito curta, vai lá tirar, é uma coisa babaca, vamos dizer assim, pode ser babaca, mas é ali, é ali, já está a primeira, né, vamos dizer assim, o primeiro grãozinho da areia, né, por quê? Porque hoje, isso não pode caracterizar uma relação, a roupa que você veste, o que você come, o tipo de comportamento que você tem, se alguém de alguma forma comece a se questionar em relação a isso, toma cuidado, também parece que as instituições, elas também têm que alertar um pouco nesse sentido, os movimentos estão fazendo isso, estão fazendo isso, e até por isso que eu trouxe aqui, é claro que eu não vou falar uma por uma, que eu acho que é desnecessário, né, mas que isso sirva de alerta, a gente pode discutir sim violência física, a gente vai discutir violência psicológica, sexual, patrimônio, a moral, né, a patrimonial, que as pessoas às vezes também, né, Ivona, não se dão conta, né, do que, que é uma violência também, bom, deixa o seu salário em cima da geladeira todo mês, eu, 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 eu tive duas, três pessoas que chegaram para mim e disseram que já viveram isso, assim, ó, chega o salário, eu tenho que colocar em cima da geladeira, porque o salário é para ele, gente, isso aí já, né, já, já é uma violência imensa, tá, então, é, e aí, claro, aqui eu trouxe, né, tudo sobre os tipos, né, de violência, então, espancamento, atirar objetos, estrangulamento, lesões, ferimentos, tortura, tudo que vocês conhecem muito bem para esse público, né, em especial, nós estamos fazendo muitos estudos com as minhas alunas sobre violência psicológica, muitos, e assim, são alarmantes também os dados, as informações, né, mas começa aí com ameaças, constrangimento, humilhação, né, o teu companheiro, o teu, isso, isso, a gente fala da violência doméstica, mas isso pode ocorrer também numa reunião de trabalho, né, quando um colega teu manda você ficar quieto, quieto, às vezes a gente tem que bater na mesa e dizer, por favor, eu quero me manifestar, isso, isso é uma violência, isso, isso é uma violência, e é uma violência que é resultado, pessoal, né, de uma estrutura, que está por trás a questão do poder, a gente tem que discutir isso, exploração, chantagem, ridicularização, distorcer o que a gente fala, isso é muito comum, né, bom, assexual, aí, aí é o locus também de vocês, de estudo e de vivências, né, provavelmente, a patrimonial, controlar dinheiro, deixar de pagar pensão, estelionato, está ocorrendo muito no âmbito virtual, pessoal, muito, né, até surgindo aí novos crimes, né, que vocês vão ter que lidar, né, a violência moral também, isso, isso é a coisa mais comum, né, que a gente acaba vivendo também, bom, né, e aqui por fim, já estou terminando, cara, algumas estratégias do movimento contra a violência, tá, que é o que temos hoje, é, confesso para vocês que tive que conversar com líderes aí de três movimentos sociais, para mais ou menos conseguir organizar essas estratégias, porque o que que acontece, assim, às vezes os movimentos têm pautas muito específicas, tipo o movimento negro, ele tem pautas gerais, sim, mas tem algumas específicas, então eu pensei, como é que eu vou, né, trazer algumas estratégias mais gerais aí, do movimento negro, né, do movimento indígena, do movimento das mulheres de modo geral, então, o que que eu ouvi, assim, mais ou menos dos três, ratificar tratados e convenções internacionais, ou seja, respeitar, né, os países precisam respeitar, o Brasil precisa respeitar, bom, é só a gente, é, tentar entender um pouco, é, o que foi, né, o que que resultou, por que que resultou a lei Maria da Penha, né, foi de uma luta também no âmbito internacional, para que a gente legislasse sobre isso, ah, então, cumprir também esses tratados e convenções internacionais, adotar e cumprir leis, né, porque também a gente percebe, assim, que existem as estratégias, existem as ações, é o judiciário tentando, né, de todas as formas, implementar as coisas, mas a passos lentos, é, e aí acaba que tem medida protetiva, mas daqui a pouco as condições não são adequadas, e temos resultados, os resultados não são bons, mesmo com a medida protetiva, mesmo com todas as ações, é, quer dizer, o que que há, o que que é isso, é, não é efetividade da lei, isso é um problema social, isso é um problema político, que problema é esse? Planos nacionais e locais de ação, temos que ter os planos nacionais, sim, mas temos que ter planos locais, justiça e judiciário, né, aqui, justiça e judiciário, mais acessível, as mulheres, gente, assim, a principal reclamação, é, eu tenho dois grupos, né, então, cada grupo de estudos, e a gente tem 30 mulheres, mais ou menos, meninas, né, todas reclamam, ou já trouxeram demandas, em relação ao acesso, ou ao tratamento, eu diria assim, acesso nem tanto, mas ao tratamento, ou seja, chegam e voltam, por quem se sentiram péssimas, às vezes, uma frase, né, de quem as recebe, já volta à situação, anterior dela, né, de desespero, desânimo, e de ter que aceitar, muitas vezes, a sua condição de vida, porque simplesmente foi recebida mal, né, e às vezes, essa frase, ela, ela é muito comum, né, mas o que a senhora fez? Essa é uma das frases que a gente mais ouve, assim, não é assim que você vai receber alguém que, tomou coragem, né, porque aí tem mais essa questão, de ir lá e fazer uma denúncia de que está sofrendo agressão, acabar com a impunidade também de violência sexual e demais conflitos, é todas, também tem uma discussão, assim, bem interessante, né, que é pensar uma espécie de algo ligado à seguridade social para vítimas de violência, eu não sei também com que grau isso ocorreria, mas eu tenho sido provocada um pouco nesse sentido, garantir acesso universal a serviços essenciais, fornecer treinamento para aqueles que trabalham, é o que eu acabei de mencionar, né, em serviços essenciais de proteção, informação e atendimento, compilar e analisar e divulgar informações nacionais, as mulheres, elas se sentem, assim, muito mal informadas, e quando recebe, às vezes, informações, hoje a gente está contaminado, né, por fake news, é muito interessante isso, né, fornecer recursos públicos adequados, às vezes os recursos não vêm especificamente para o tratamento, né, dessa mulher que é vítima de violência, investir mais na igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres, aí talvez esses projetos, né, essas ações que vêm do próprio Poder Judiciário e da sociedade civil, também auxiliem, né, melhorar a autonomia econômica, que esse é um dos grandes dilemas, e é um dos grandes problemas pelas quais as mulheres não saem dessa situação, não conseguem sair dessa situação, aumentar a concentração pública e a mobilização social sobre o que é as pautas do feminismo, e quais são as pautas dessa mulher, envolver a mídia de massa, que muitas vezes divulga as nossas mortes, as nossas violências, mas não faz um trabalho educativo nesse sentido, e de conscientização, trabalhar para e com os jovens, como defensores dessa mudança, isso é uma pauta também do feminismo, mobilizar homens e meninos, quer dizer, a gente quer dialogar com os homens, a gente quer dialogar com os meninos, não tanto que nos nossos grupos de estudo, a gente sempre aceita meninos, porque eu acho que é importante que eles também discutam, e desmistificar conceitos, que eu acho que é o que eu já falei, em relação ao próprio feminismo, se a gente não fizer isso, nós não vamos avançar. Então, era um pouco isso, pessoal, muito obrigada por terem me ouvido, acho que me estendi, eu trouxe aqui algumas referências, eu sei que o pessoal tem aí também no CEAF muitas bibliografias boas, que nos solicitaram e a gente foi mandando, e também fica, eu tenho o meu e-mail aqui no início, do material, quem, em caso, queira discutir um pouco isso, queira vir para os grupos de estudo, queira vir para o mestrado da FMP, eu queira também que a Marta realize mais cursos, mais discussões sobre isso, é que a Carla sempre está também recebendo aí dicas, estratégias, ações, que são importantes, talvez, para minimizar, não diria minimizar, mas acabar, eu te gostaria, com esses índices de violência que nós temos, que na pandemia também foram horríveis, só intensificaram as nossas discussões e preocupações, então, é um pouco isso, agradeço muito, espero não ter me equivocado em alguma categoria, alguma palavra, a gente se cuida muito, mas, porque eu mesma fui questionada, não usa tal palavra, mas, às vezes, é difícil, porque eu acho que há, sim, subalternidade, eu acho que há silenciamento, mas a gente também tem que, como a gente quer lutar, a gente quer mudar, a gente tem que também mudar as categorias, então, muito obrigada, quem me ouviu, me assistiu, era isso, sem mais, obrigada, Carla. Raquel, nós é que temos muito a te agradecer, tenho certeza que nós já vamos provocar a Marta, então, para te trazer novamente aqui para este espaço, pelo número de colegas, servidores, nos assistindo, a gente já pode dizer que foi muito bom mesmo, te ouvir, pessoas que entraram na sala e aqui permanecem, tu poderias ter continuado falando sobre feminismo, que eu ia continuar adorando te ouvir igual, tu falaste mais de uma vez que eu tinha te provocado e pedido também para tu entrar na parte da violência doméstica, excelentes contribuições, muito obrigada mesmo, nós já temos algumas pessoas ali que colocaram no chat algumas questões que gostariam também de te ouvir, a Raquel Isoton colocou ali para falar um pouco sobre movimentos antifeministas, não sei se nós teremos tempo para tudo isso hoje, também sei que a Ivana também tem algumas questões que ela gostaria de trazer, mas desde já, muito obrigada. Ivana, contigo. Obrigada, Carla. Primeiro, eu agradeço a Marta pela idealização desse evento, que é muito importante dentro da nossa instituição e também para o público externo. Cumprimento a Carla, minha querida colega de concurso, e a professora Raquel, que eu conheço já há algum tempo pelo trabalho excelente em vários âmbitos, mas especialmente na FNP, onde nós nos encontramos. A tua fala foi incrível, Raquel, irretocável, e me traz uma esperança de que a gente consiga discutir feminismo em todos os espaços, justamente por conta disso que a Raquel Isoton, a colega, pergunta a respeito dos movimentos antifeministas, a gente tem isso, a gente tem os discursos de ódio, e também temos aquele senso comum que diz assim, mas feminismo é mimimi, esse senso comum que ignora, e eu, enquanto tu falava, eu ia anotando algumas coisas aqui, mas para que feminismo? se as mulheres já tomaram posições de poder, estão em posições de poder, já tivemos inclusive uma presidenta da República, que foi uma mulher, temos mulheres em diversos espaços de poder, mas nós esquecemos que, muito embora, nós estejamos mesmo ocupando espaços de poder, como este que nós, as quatro, estamos, isso é um espaço de poder. mas ainda assim, se nós vamos ver assim, ou no topo das nossas carreiras, quem chega lá, são os homens em sua maioria, nós temos aquilo que chamamos de teto de vidro, nós vamos até um determinado momento, dali a gente já não consegue passar, a não ser com um esforço muito maior do que os homens, então é por isso também que a gente precisa falar de feminismo, e a violência contra as mulheres, que tu trouxe ao final da tua fala, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios, então a gente precisa sim falar de feminicídio, a diferença salarial, nós que somos concursadas, não temos diferença salarial, mas quem está na iniciativa privada, as pesquisas apontam que as mulheres ganham no mesmo cargo, na mesma função, 24% a menos do que os homens que fazem o mesmo trabalho, e a dupla ou tripla jornada de trabalho, a que nós mulheres estamos submetidas, isso também é algo que é discutido dentro do feminismo, porque no momento em que nós conseguimos ocupar os espaços de trabalho, e isso era uma reivindicação das mulheres poder trabalhar, das mulheres brancas, porque as mulheres negras trabalham desde sempre, mas no momento em que nós ocupamos o mercado de trabalho, ninguém ocupou o nosso lugar dentro de casa, porque com raras exceções, essa é uma tarefa que é exclusivamente imposta e esperada das mulheres, a criação dos filhos, a organização do lar, e não é nem fazer o trabalho, porque muitas vezes nós, então, conseguimos ocupar lugares de trabalho, e colocamos uma outra mulher a fazer o trabalho para nós, para nos auxiliar. Mas e quem é que tem que pensar a organização da casa? Eu recordo que um documentário, precisamos falar com os homens, um documentário da ONU Mulheres, um entrevistado, um dos participantes, diz assim, se você não sabe quantas meias tem na gaveta do seu filho, alguém sabe, alguém tem que saber quem é essa pessoa, são as mulheres. Então, essa dupla, essa tripla jornada de trabalho, também é uma violência e é uma violência invisível, porque essa sequer nós percebemos como violência. E a questão das mulheres na política, que é um lugar de poder importantíssimo. Uma pesquisa aponta que, dentre todos os países do mundo, nós estamos no lugar 142 em igualdade de gênero na política, ou seja, nós estamos muito mal. E também temos a questão do assédio no local de trabalho, nas universidades, um assédio que é naturalizado como uma brincadeira, ai, foi só uma piada, ela, ai, que coisa, mas que nemizenta. Então, assim, é muito, mas muito importante falar sobre feminismo, sobre toda essa luta, que é uma luta que tem mais de 300 anos, pelo menos, mas que agora, a gente poderia chamar de quarta onda, que chega a ser um tsunami, porque ela veio junto às outras três ondas do feminismo, acabaram se potencializando, e nós temos agora, esse tsunami que se fala muito em feminismo. Mas, ao mesmo tempo em que nós falamos muito em feminismo, nós temos esse movimento contrário. E todas as ondas tiveram isso. Toda vez que as mulheres brigaram por seus direitos, teve uma reação contrária muito forte do patriarcado, tentando suprimir os direitos das mulheres, e conseguindo, inclusive, inclusive, pós-Revolução Francesa, assim que a Olimpia de Gouges tentou a declaração dos direitos da mulher, da cidadã, depois de guilhotinada, todos os direitos das mulheres foram absurdamente suprimidos pelo Código Napoleônico. E acontece isso também agora. Nós estamos nas nossas pautas, nas nossas lutas, e há um movimento contrário muito grande. Por isso que, novamente, eu cumprimento a Marta e a Carla pela idealização e realização desse evento. Cumprimento a ti também, Raquel, pela excelente fala que trouxeste. E te devolvo a palavra, porque eu quero te ouvir mais um pouco. Eu já sou da casa, e eu estou aqui também para te ouvir. A Ivana é sempre perfeita, ela sempre acresce e acrescenta o que é pontual e necessário. Mas eu acho que tem duas coisas que eu vi aqui, claro, não consegui ver todos os comentários, mas assim, é que alguém colocou a discussão do feminismo racial negro. O feminismo negro tem uma importância imensa, sem dúvida, para a discussão sobre gênero hoje no Brasil e no mundo. Ela cita ali a Angela Davis, cita a Lélia Gonzalez, temos também a Jamila, que acabou ficando famosa, inclusive, com essas pautas também. Temos a Carolina de Jesus. Então, a gente tem muita gente também pensando especificamente o feminismo negro. Eu acho que também isso é um... A gente pode, como eu digo, são tantos feminismos que a gente pode, uma manhã toda, discutir o feminismo negro, talvez com quem também vivencie isso, não só nós, mulheres não negras, mas fica uma pauta aí também para a Marta pensar, alguém que também possa vir falar. A gente pode contribuir, óbvio, mas eu sempre acho que os coletivos, a gente tem vários coletivos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul que discutem essa questão da violência contra a mulher negra, que tem uma série de especificidades, pelo menos em termos de dados. A gente tem muitos dados alarmantes em relação à violência contra a mulher negra. E outra coisa que aí eu acho que é muito provocativa, que a gente tem que falar é sobre os grupos antifeministas. E eu vou dizer para vocês que nós temos muitos. Muitos! E com as redes sociais, principalmente no Facebook, nós temos muitos movimentos. A gente tem um movimento que até eu... Mulheres contra o Feminismo é o nome. E a grande pauta delas é biologicamente nós somos iguais. Então, assim, já que biologicamente não somos iguais, a partir disso, nós somos diferentes e não há que se lutar por igualdade. Mas esse, vamos dizer assim, os discursos são um pouco complexos, assim, para mim. Eu gostaria de debater com elas, obviamente. Mas a gente tem os grupos antifeministas de ódio. Esses são os que me preocupam. porque eles não buscam debater as pautas. Ou seja, nós temos uma pauta de igualdade salarial. Esse grupo aí do Mulheres contra o Feminismo vai dizer que não, que não há necessidade, porque a gente realmente exerce um trabalho mais frágil. Então, não precisa ter igualdade, porque nós não vamos estar nos trabalhos mais... Mas isso é um paradoxo, porque hoje nós estamos nos serviços também e nos empregos também mais pesados, se for isso. Hoje a gente tem mulher na construção civil, a gente tem mulheres policiais, a gente tem delegados, a gente tem tudo hoje. Então, assim, é um pouco... Dá para discutir isso também. Enfim, maternidade. Bom, a gente tem essa... Eu diria assim, essa grande luz da vida, que é dar à luz. Mas eu não acho que isso seja algo que a gente possa botar no... Ah, posso ser... Eu sou melhor porque dou à luz. Acho que não é esse o debate, entendeu? Acho que está em um outro patamar. E esse... O blog, por isso que eu digo para vocês... E tem um livro também, eu posso passar depois para a Marta ali, para a Amanda, para a Rochelle, que eu tenho a dissertação, mas saiu o livro também sobre discurso de ódio no blog. E por que eu estou dizendo o blog da Lola? Porque a partir do blog nasceram vários movimentos antifeministas. Não só formado por mulheres, mas também nasceu um grupo... Eu não me recordo muito bem o nome, mas é assim, os machos não sei o quê, contra o feminismo, também tem, entendeu? Então, tem muitos, muitos, muitos grupos, muitas comunidades antifeministas. Mas, veja, é sempre um... E acho que a Marta falou algo no início que é muito relevante. Ela não falou aqui, mas ela falou num outro espaço. Um dos grandes problemas que hoje nós vivemos é a... Eu não vou dizer politização de tudo, porque a política é importante, né? Mas talvez a partidarização de todos os debates. Então, você opina sobre algo, você é de esquerda. Imagina, você não pode fazer um post dizendo que você é favorável a direitos e a não violência, porque você é uma feminista de esquerda. Meu Deus, isso não é uma pauta partidária. Isso não é uma pauta político-partidária. Essa é uma pauta sobre vida, sobre direitos. Esse é um dos grandes dilemas que nós vivemos hoje. Essa polarização que nós temos, eu diria os guetos formados que não dialogam e que dificultam estratégias conjuntas, nós pensar ações, independente de partidos políticos. Então, às vezes, um grupo vai para a rua, e eu também tenho uma crítica, eu acho que nós temos que ir para a rua e reivindicar direitos sem qualquer manifestação partidária, bandeiras. Nós temos pautas de luta. Eu costumo dizer em sala de aula isso, eu não tenho partido, eu tenho pautas, eu tenho pautas de vida. Então, vai entrar qualquer partido e as minhas pautas vão continuar. Então, hoje, esse é um problema, porque qualquer manifestação que você faça vai ter essa tendência. E não é isso, a gente não está aqui discutindo hoje feminismo, entendendo a categoria, e eu, em nenhum momento, e nenhuma das colegas, nem Ivana, nem Marta, nem Carla, citou sequer um partido político ou citou uma estratégia de algum partido político. É uma pauta nossa de vida, muito mais do que pauta de trabalho, que nós temos também, de levar isso, esse conhecimento a todos, mas é uma pauta de vida. Nós somos mulheres, nós queremos ter esse reconhecimento, nós não queremos mais sofrer violência, nem nós, nem ninguém, nem uma mulher. Então, esse é o diálogo mais difícil hoje na atualidade. é você ir para uma discussão sobre feminismo e você não ter que responder, até me surpreende aqui, sabe? Não ter surgido nenhum questionamento nesse sentido político-partidário, porque sempre tem... Professora Raquel, você é de esquerda? Eu digo, eu sou um pouco torta, realmente, mas eu tenho pautas de vida, não tenho partido político. Então, eu estudo, sim, e acho que uma coisa que é importante, que era no eleitoral, por que a gente não ler as propostas dos candidatos, tanto ao legislativo quanto ao executivo, de quais são as propostas para a mulher, ou para acabar com violência doméstica, ou para acabar com índices de violência. Isso não é preocupação de ninguém. É muito interessante isso. Agora, dizer, você é desse partido, é daquele, esse debate aflora. Agora, eu conhecer as propostas e analisar se realmente é uma proposta de mudança nos índices de violência desse país, quais são as ações, quais são as... Isso a gente não discute. Agora, esses grupos, esses movimentos, esses grupos todos que nós temos, anti-feminismo, anti-instituições, isso é uma pauta, Marta, outra. O que leva as pessoas, por exemplo, a ter uma descrença nas instituições, e assumir determinadas pautas, como a gente tem visto, isso também tem essência de estudo, e mais. E por que nas redes, acho que as redes hoje, eu diria se elas têm, elas se caracterizam hoje como um novo espaço público. É um novo espaço público de manifestações. Então, a gente tem que rever o conceito de espaço público hoje. É uma série de questões. Eu obrigatoriamente estou discutindo redes por conta disso, porque tudo está acontecendo nas redes hoje. As mulheres estão sofrendo violência muito forte também nas redes. Bom, tem várias caracterizações novas. Enfim, aqui tem Ivana. Ah, sim, os grupos feministas católicos. O interessante dos católicos é que é uma pauta bem centrada mesmo ali na questão do binarismo, da apropriação, enfim. Mas tem as pautas morais também, né, Ivana? Outra, vou falar três dias aqui, a gente pode discutir isso. Porque muitas mulheres sofrem violência por pautas morais. Por questões morais. Mulher minha não é isso. Mulher minha não... Não usa saia comprida. É uma série de coisas, gente. Olha, é um tema riquíssimo, né? Porque a violência, ela quase que... Hoje dá para dizer assim, olha, discutir feminismo é quase... E mulheres é quase sinônimo, né, de violência, porque nós sofremos violência. A Ivana provocou ali também a questão da tripla jornada. Mas eu, durante a pandemia, acho que umas três, quatro vezes eu fui para esse espaço público, que é o virtual. Ele disse, não aguento mais. Eu tinha que realizar o meu trabalho. Eu era mãe, eu era doméstica, eu era tudo o que eu podia ser. Então, assim, o esgotamento psíquico, que é o que eu mais queria ali, nesse momento, era fugir de tudo aquilo. Entende? E isso gerou... Eu não cheguei nas minhas relações a ser vítima de violência e nem sofrer violência. Mas justamente esse esgotamento fez com que muitas mulheres sofressem violência. E outras que os homens perceberam que tinham filhos, se muitos perceberam. Foi interessante, assim, eu tenho três filhos, o nome dele é Bruno, o outro é brincando aqui com os homens. Mas um pouco isso, né? Então, acho que isso... Eu estou satisfeitíssima, né? Se tiver mais algum questionamento, estamos aí. Raquel, com certeza, nós também estamos muito, muito satisfeitas e felizes com todo esse público maravilhoso que nos prestigiou. Isso só demonstra a importância desta pauta e a importância de falarmos, sim, também sobre feminismo e não só sobre violência de gênero. Então, te agradeço imensamente. Com certeza, iremos te chamar novamente. Eu já digo iremos, porque eu estou sempre em contato com a Marta, né? Ela que é a coordenadora do CEAF, mas eu estou sempre lá na ponta da Marta. Eu estou sempre lá na ponta da Marta. Nós já temos a programação para falar sobre crimes de ódio, com o doutor Bruno Heringer. E quem sabe você também não vem falar sobre toda essa parte de discurso de ódio nas redes. Porque o Bruno não fala sobre gênero, né? É, exato, exato. E sempre dizem, eu falo sobre gênero, não. Depois nós vamos conversar, então, com a nossa coordenadora. Mas, assim, então, só para finalizar, agradecer a todos, então, mais uma vez, que nos prestigiaram. E deixaria, assim, um espaço para a Ivana, quem sabe, dar as palavras finais para esse nosso evento de hoje. e depois para a professora Raquel, então. Para, então, nós encerrarmos, ainda que o público ainda esteja bem grande mesmo. Já estamos aqui há mais de uma hora e meia. E isso só demonstra a importância do tema, a relevância. E isso me deixa muito feliz mesmo. Vou encerrar o mês de março cansada, mas muito feliz. Foi um mês bastante gratificante. Encerrar esse mês hoje contigo aqui fez esse mês ainda mais gratificante ainda. Muito obrigada mesmo, Raquel. Ivana, por favor. E depois a professora Raquel, então. Então, mais uma vez, eu agradeço esse espaço que é muito importante dentro da nossa instituição. Agradeço muito a fala da professora Raquel, que veio trazer elementos importantíssimos para uma reflexão. Eu tenho certeza que todos e todas saímos daqui desse evento pensando e refletindo sobre tudo que foi discutido. E, na verdade, é o que precisamos para um feminismo mais acolhedor, um feminismo mais plural e mais universal, que alcance a todas as mulheres, mesmo aquelas que não querem o feminismo, mas que estão se beneficiando dele, porque podem casar com quem elas desejam, podem votar, podem trabalhar, podem usar a roupa que querem. Enfim, a gente precisa discutir isso. Muitíssimo obrigada pelo convite, porque estar aqui com vocês é uma honra. Obrigada, professora. Bom, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. eu tive a oportunidade de conhecer essas duas mulheres maravilhosas, a Marta e a Carla, de forma virtual, e agora eu quero conhecê-las de forma presencial, e realmente foi uma relação de afabilidade bem rápida, isso significa muito, significa que temos, sim, também pautas de vida, certamente. Então, eu quero agradecer muito à Ivana, ela é uma referência para mim, eu indico os escritos dela para as minhas alunas, as minhas alunas também têm uma admiração imensa por ela, então, a gente tem aprendido, que bom que o Ministério Público tem pessoas como Ivana, como Marta, como Carla, e tantas outras, porque a gente já teve oportunidade de dialogar, e estou à disposição, e só tenho realmente a agradecer muito, a hora que quiserem eu estarei aí discutindo com o Sr. Bruno o discurso de ódio, não há problema, crimes de ódio, estou à disposição da Marta, sempre que ela me chamar, eu vou certamente estar aí acompanhando aí na luta com ela, pelo CEAF, pelo aperfeiçoamento cada vez melhor do Ministério Público. E ela certamente vai fazer um excepcional trabalho, porque ela já está fazendo, e ela trabalha 24 horas por dia, a gente sabe desse perfil dela, e eu tenho certeza do sucesso dessa mulher maravilhosa, quero agradecer, Carla, mais uma vez, Ivana, todas as meninas aí do CEAF, e os meninos também, os colegas que estavam aqui, Salto, Eduardo, pelo menos que eu vi rapidamente, e os demais todos. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu encerro esse evento preenchida, não só com reflexões, mas também com ideias e propostas de estratégia, porque este público hoje aqui, lógico, nós estamos também abertos ao público externo, mas esse público hoje aqui, o público do Ministério Público, ele é um público que tem como contribuir nessas estratégias, e o trabalho que a Carla Frost está fazendo junto à administração do Ministério Público com o grupo, é um grupo de estratégia, de formação de rede, e eu agradeço muito a Carla por ter convidado a Ivana e a Raquel, eu acho que o mundo caminha por seus caminhos e suas trajetórias, vocês sabem que vocês fariam uma abertura dos trabalhos alusivos ao Dia Internacional da Mulher, a luta pelos direitos das mulheres, por uma casualidade que a internet nos levou o evento para o encerramento, e eu acho que tem essa história dessa, hoje preencheu essa trajetória do mês, que passou por um olhar sobre a saúde mental das mulheres, sobre o bem-estar das mulheres, sobre os direitos das mulheres e dos homens também, que envolvem a vida dessas mulheres. Então, eu acho assim, eu deixo o convite aqui todos já, que em breve nós vamos lançar um podcast com essa dupla aí, Raquel e Ivana, e estamos fazendo, depois a Carla também vai fazer o podcast, que são mulheres na liderança. E também já deixo o convite para ambas, porque nós estamos fazendo uma trilha educacional e que tem que estar na nossa trilha educacional, as reflexões sobre as estratégias em favor do feminismo, mas também as estratégias de combate à violência contra a mulher no Brasil. Então, assim, temos aulas aí que vocês têm que vir aqui gravar urgente, que quando nós for agora para a sala de apoio, a gente vai continuar conversando. A Carla aqui e a Ana Delayde também só não realizaram já essa webconference sobre os crimes de ódio, porque a internet nos pregou uma peça, mas talvez a gente tivesse acontecido isso aí para a gente trazer a Raquel também para esse debate. Convido a todos e todas para um evento que hoje nós vamos realizar, e vocês duas, Ivana e Raquel, um evento que nós vamos realizar às 5h30, junto com o GPVID, junto com o Memorial e a Associação do Ministério Público, que é sobre uma exposição de quadros e poesias para a gente encerrar esse dia e mostrar que precisamos falar um pouquinho os olhares sobre as mulheres e não só sobre as mulheres vítimas de violência, mas todas as mulheres. Esse ciclo que as mulheres criam, essa humanização que está provado que a mulher, ontem a gente fez aqui que hormonalmente, se a gente tem uma questão biológica, é o olhar da mulher, que estressa ela, mas faz com que ela tenha um olhar diferente. E essa é a graça do feminismo, que é a luta pelo diferente, que é a luta pelo olhar diferente que a mulher traz às equipes, que ela traz sobre os lugares. Então, assim, que seja o primeiro de muitos debates, que seja o primeiro de muitas vindas de vocês três aqui conosco. E estou vendo aqui, a Karina Orlandi aqui nos jogou no finalzinho uma pauta, a sujeição, estou com várias aqui, uma lista de pautas, uma lista de eu e a Carla aqui no WhatsApp ficamos discutindo. Então, convido a todos para continuar aqui nos assistindo, esse vídeo vai estar disponível no YouTube e nos cursos disponíveis do CEAF. e nos assistindo. Amém.